Olá, espero que estejam todos muito bem dispostos, venho mostrar-vos qual foi a minha encomenda do catálogo nº 7 e vou começar por mostrar o material de atividade que mandei vir. Como de costumo mandei vir amostras, não vale a pena mostrar, amostras de batons, de fragrâncias, depois também deste tabuleiro da Oriflame. Este tabuleiro não é propriamente para comida etc. É um tabuleiro de plástico transparente com o logotipo da Oriflame e que serve essencialmente por exemplo no meu caso para os workshops para usar o material ou o cliente colocar as suas coisas, enfim, para dar um aspecto então mais profissional. Depois também este bibis que também é para este efeito para colocar à volta do pescoço da cliente e não sujar, obviamente. Depois posso-vos mostrar também já a capa do catálogo que provavelmente alguns de vocês já viram, do catálogo nº 8 que já entrou em vigor. Tem destaque a do ano na capa e depois o flyer, o destaque que tem, por assim dizer, é o facto de ter várias sugestões para o dia da criança. Este flyer é especialmente dedicado para esse dia e para esse público algo mais jovem. Depois, a nível de acessórios, tive encomendas desta lima, esta foi minha, eu já experimentei esta lima e gosto bastante. A florzinha neste caso estava em promoção, esta não, só que nós como assessores temos sempre um desconto superior ao preço que vem em catálogo e portanto no meu ponto de vista é uma lima que é super completa e tem um preço muito acessível, mesmo sem estar em promoção. Daí a minha aquisição. Tem quatro lados diferentes e as unhas ficam muito, muito boas mesmo. Depois, a nível de cuidados capilares. Tive encomendas da nova linha da AGX para cabelos oleosos por equilíbrio. Neste caso do xampon e também do xampon seco. Este xampon tem a sua forma, é transparente mesmo. Ele faz com que o espaço em que, aliás, deixa-me ver se vos fosse explicar. Normalmente quem tem o cabelo oleoso tem que o destilizar, às vezes estou com o cabelo, tem que usar todos os dias no trabalho o cabelo apanhado. Tudo isso faz com que o cabelo fique mais rapidamente oleoso. Este xampon, com a nova fórmula que tem, vai fazer com que o espaço entre essas lavagens seja maior. Portanto, que não seja preciso tomarmos ou lavarmos o cabelo todos os dias, neste caso. O xampon seco vai reduzir essa oleosidade instantaneamente. Portanto, agita-se a embalagem. Mais ou menos 30 cm de afastado coloca-se o xampon nas raízes do cabelo e depois massaja-se com os dedos e penteia-se, normalmente. E aí fica o aspecto da oleosidade logo fora da aparência, por assim dizer. Depois aqui é da Nature Secret. Também tive encomendas da nova linha de morango e óleo de amêndoa. O morango tem uma ação antioxidante. O óleo de amêndoa é mais suavizante. Ele tem um filtro UV e também, enfim, é ótimo para quem tem o cabelo pintado. Porque limpa em profundidade, mas sem destragar, digamos assim, a coloração do cabelo. Ainda tenho aqui mais dois acessórios que não esqueci de mostrar. Mas são iguais. É esta mala também. Cor de laranja e com alça castanha. Eu desde aqui fiquei completamente rendida, mas na altura quando foi lançada achei melhor não comprar. Já já tinha algumas, mas agora que estava em promoção não assisti. Tive mesmo de comprar uma para mim e outra para minha irmã. Porque realmente são muito, muito giras. Já as tinha visto pessoalmente num lançamento e achei que eram super modernas e muito bonitas e de bom material, essencialmente. Depois, de cuidados corporais. Tive encomendas deste esfoliante novo de pés. Até mais daqui uma, vou aqui de lado. Foi uma novidade neste catálogo. É um esfoliante para pés, mas em forma de sabento. Deve ser bastante prático. Também mandei vir para mim para experimentar. Também deste creme de mãos da Nature Secrets. E deste sabonete, de uma nova linha. Neste caso, vamos viajar para Brasil. Depois, o resto é tudo o que, o que? Make-up. Para não variar. Então, várias coisas minhas, outras nem tanto. E portanto, vamos lá ver. Tive a encomenda deste pó. É um pó compacto, mas é um pó que ajuda a contornar o rosto, a fazer o contorno do rosto. É da Very Me. Tem, assim, a caixinha muito gira. Nunca tinha visto, por acaso, assim, fechada. E depois, tem, então, assim, este tomzinho. Ele vem, assim, com um plástico para proteger. Ele tem-nos em tão giro. E cheira tão bem, tão bem. Aliás, normalmente, todos os produtos da Very Me cheiram muito bem. Sem ser um aroma enjoativo. É um aroma bastante agradável. E este pó, para contorno, não ficou nada atrás. Aqui. Ops. Não consegui partir, não é? Então, das sombras da Pure Color, tive a desta. E eu mesma também comendei algumas. Porque já tinha algumas e adoro a qualidade delas. Vou, então, aqui, mostrar-vos este tom. É, assim, meio um roxo. Ok. Depois deste que... Já é um tom, assim, meio... Meio... Eu não consigo perceber, não consigo explicar muito bem. É um tom, assim, berangela. Meio acastanhado, mas não é bem. É um tom muito giro. Que eu experimentei, um dia, na casa da minha chefe, Ori Fulano. E nunca tinha reparado nele. Só que depois usei nela e achei que ficou tão, tão giro. Que tive que mandar para mim aproveitar a promoção, claro. E mandar vir. E depois, por fim, tenho aqui mais uma. Que é o tom mais escuro que eu tenho, até, desta linha. E vejam, é super pigmentado. Eu passei, assim, muito alto levezinho. Para ver, exatamente, como é que é. Mas estas sombras são muito boas. E até é para mandar vir este coral. Que eu espero que vos consiga mostrar. É tão giro, tão giro, tão giro. É muito, muito giro. Gostei bastante. Este balsam da Very Me também. Eu nunca, não tinha reparado, assim, neste lançamento. Confesso. Só que depois vi uma fotografia que mostrava esta capa. Eu achei tão, tão engraçada. Opa, esta tampa é mesmo giro. Happy. É happy e basta. De novo. O tom que eu mandei vir é este. Acho que é mesmo muito giro, pode sim. Vou, talvez, andar com ela na mão ou pôr no cacife. Porque penso que não ficará uma cor muito grande. Tem um cheirinho delicioso. Enfim, não estou nada arrependida. Vamos lá ver depois como é que fica nos lábios. Por fim, mas nada menos importante. Este batom Dead One. De linha de longa duração. Eu estava ansiosa para que saísse produtos desta linha de longa duração. Sempre tive muita curiosidade em experimentar este género de produtos. E, claro, não podia deixar escapar a oportunidade deste batom. Este batom é assim, este meio roxo, meio violeta. E, bem, wow, fica. Deve ficar tão lindo. Mesmo muito giro nos lábios. Estou ansiosa para experimentar, confesso. E ver, realmente, quanto tempo é que dura, como é que fica. E, pronto. E depois, obviamente, contar-vos tudo. E é só. Esta encomenda foi só isto. Espero que tenham gostado. Deem sugestões para novos vídeos, porque não. Alguma torreira que tenham. Alguma coisa que gostassem de ver. Terei todo o gosto em ajudar. E até à próxima. Tchau. E passei na frente.